Hortes, atualidades, na Rádio Estadão. Começa nesta semana em São Paulo, mais uma edição da Brasil Game Show, maior feira de games aqui do país. E vai levar um montão de gente, já tem dia que está esgotado e justamente por isso, agora aqui na Rádio Estadão, no programa Estadão Noite, a gente vai conversar com um especialista no assunto, o Bruno Capella, jornalista que assina o blog Quimário, aqui do link no estadão.com.br, um blog dedicado justamente a este universo. Bruno, você está bem, meu caro? Seja bem-vindo aqui à Rádio Estadão. Opa, é um prazer estar aqui na Rádio Estadão falando com vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? E a expectativa de vocês, né, quando chega um evento desse pote, quando você ainda mais acompanha o dia a dia desse universo, uma semana especial para vocês de trabalho também, né, Bruno? É uma semana especial, uma semana bem corrida, e a gente tem muita coisa para fazer. A BGS, como a gente chama a feira, ela tem muitas novidades de games, as produtoras trazem jogos que nem saíram no mercado ainda. Então, é a chance da gente, que é jornalista e do público, testar coisa que vai chegar no mercado só em 2015. Tem o Mortal Kombat, nova versão do Mortal Kombat, que é aquele jogo clássico dos anos 90, que vai chegar só em junho de 2015, mas já vai ter uma versão para testes lá na BGS. Ô, Bruno, a gente sempre tem aquela ideia, aquele estereótipo, né, que necessariamente é o público adolescente que consome game e vai para essa feira. Mas essa é a realidade ou vai muito além do público teen? Vai além do público teen. Assim, a maioria dos visitantes, até pelo esquema de como é a feira, é teen, é adolescente, mas quem gasta mais hoje no Brasil é um público mais velho. O público de games, assim, a predominância dos gastos está entre 15 e 35 anos, e é um mercado que está girando 1,4 bilhão de dólares no Brasil. É muita coisa, já superou a indústria da música, já superou o cinema, é uma indústria que movimenta e que só cresce, ela cresce dois dígitos todo ano, alguns anos aqui no Brasil. E é predominantemente masculino esse público? Na verdade, não. O público da feira é predominantemente masculino, mas o público de games, não. Hoje a gente tem, com jogos de celular, com jogos de redes sociais, uma presença muito forte de mulheres jogando, assim. No Brasil, a informação que a gente tem hoje é que está quase 50 a 50. Que demais, muito bom. Ô Bruno, e quem não conhece a feira, pretende ir aí pela primeira vez, o que vai encontrar na feira? No fundo são as fabricantes que levam jogos, quem que expõe nessa feira? Vamos lá, quem que expõe nessa feira? As principais, os principais estandes da feira são das grandes publicadoras de games. São as empresas que fazem jogos ou que compram jogos de desenvolvedoras menores, perdão, e levam o jogo para ser testado, para ser vendido. Levam, às vezes, diretores, gente que criou o jogo para conversar e interagir com os fãs. Então, por exemplo, a gente vai ter um stand da Microsoft, que faz o Xbox One e com jogos exclusivos da Microsoft. Um dos lançamentos esse ano é o Forza Horizon 2, que é um jogo de corrida muito legal. Estou jogando toda a noite em casa. A Sony, por exemplo, também está trazendo o lançamento, a Sony que faz o Playstation. Ela tem o The Order, vai trazer o Bloodborne, são jogos que estão para sair aí, são jogos bacanas. Aí a gente tem Electronics Arts, que é a empresa que faz o FIFA, que é o jogo mais popular que a gente tem de futebol hoje. A gente tem Activision, do Call of Duty, que é um jogo de tiro muito famoso também. A gente tem a Warner, que vai trazer o Mortal Kombat novo. Tem o jogo do Batman para sair ano que vem também, que é um jogo muito legal. Tem a Konami, que faz o Pro Evolution Soccer, que é o rival do FIFA. É um jogo de futebol também muito bacana. Que era o antigo Winning Eleven, que antes se chamava International Superstar Soccer. Ah, é uma mudança de... Ele foi mudando de nome ao longo do tempo e também vai estar para testes. O FIFA sai agora na quinta-feira no mercado. Então quem estiver lá e ainda não quiser gastar o dinheiro para comprar o FIFA, pode ir lá testar o jogo, ver como é. E também fazer a comparação com o PESA, uma das grandes brigas de videogame hoje da atualidade. Então tem muita coisa bacana. Mas a princípio, quem chegar lá vai encontrar os estandes. Aí a gente também tem coisas bacanas. A feira tem uma área dedicada à história dos videogames, se chama Museu da Feira. Então a coleção pessoal do Marcelo Tavares, que é o cara que criou a BGS. Vai ter fliperama, videogames antigos, para a galera poder jogar. E tem a Brasil Gaming Cup, que é uma iniciativa de torneios de videogames. Videogames, equipes profissionais de videogame vão jogar e vão competir entre si. É uma cena que está crescendo muito no mundo, chamados e-sports, esportes eletrônicos. E aqui no Brasil não é diferente. A gente teve agora, a coisa de umas duas semanas, um primeiro time brasileiro disputando o Mundial de League of Legends. Eles foram para Singapura. Eles tiveram uma campanha com cinco derrotas e uma vitória. Mas essa vitória já foi uma grande vitória. É quase como pensar assim, uma seleção que está começando em uma Copa do Mundo. Foi muito legal, muito legal de acompanhar. Que legal demais. Estou conversando aqui com o Bruno Capelas. Ele é do link aqui do estadão.com.br, também do Jornal Estado de São Paulo. A gente está falando da Brasil Game Show. A feira tem um viés também. Claro que o viés também é comercial, mas ela é só plataforma de lançamento, Bruno? Ou é possível adquirir produtos na feira? É possível adquirir produtos. Aliás, é uma das grandes coisas da feira. Muitos jogos são lançados na feira. Muitos jogos são mostrados na feira. As grandes varejistas, então a gente vai ter... Tem estande da Saraiva, tem estande das lojas americanas. Muitos varejistas de games vão para a feira com promoções, com pacotes especiais. Esse ano, nem tanto. Mas o ano passado, que a feira juntou com o lançamento do Xbox One e do Playstation 4 no Brasil, a gente tinha lançamentos de jogos e edições de colecionador, edições limitadas para a feira. Foi uma coisa bem bacana. É a oportunidade do cara que gosta muito de games também comprar um jogo que é diferente, uma versão diferente. Então, às vezes vem uma camiseta, um bonequinho, ou itens dentro do jogo que ele não teria na versão normal. Também é uma oportunidade de comércio, assim, para as empresas. E uma oportunidade de comprar coisas legais. E ela atinge só esse consumidor final, Bruno? Também, de alguma forma, ela atende também aos produtores, a quem atua na área de produção de games no Brasil ou fora? Vamos lá. Além dessa parte de estandes, que são as grandes empresas, trazendo os jogos que são feitos lá fora, uma das coisas muito legais que a BGS tem esse ano é o chamado Pavilhão Indy. Eles juntaram algumas empresas brasileiras, estão incentivando empresas brasileiras que produzem jogos, a ir lá e mostrar o que fazem. E, ao mesmo tempo, eles têm um sistema de encontros entre empresas. E eles estão com mais de 500 reuniões marcadas já para a feira. O ano passado, esse sistema também aconteceu, foram mais de mil reuniões entre pequenas empresas brasileiras e grandes empresas. E tem gerado negócios. A expectativa também é de gerar ideias novas, desenvolvimento novo para o Brasil. Que é um mercado que ainda está crescendo muito. A indústria brasileira de games, ela é muito incipiente. A gente teve um levantamento do BNDES em fevereiro. Um levantamento legal. Primeiro levantamento sobre como você faz games no Brasil. Que legal. São 130 empresas, empregando pouco mais de 1.200 pessoas. E a maioria das empresas foi fundada depois de 2009 e não faz jogo para videogame. Faz jogo ou para computador ou jogo para celular. Ou para smartphone. Que é um desenvolvimento mais simples de ser feito. A gente já tem algumas iniciativas legais para consoles. Vai ter até empresas que não vão estar no stand próprio, mas vão estar dentro do stand da Sony, mostrando seus jogos. Que no Brasil esse mercado também é incentivado por cursos. Que a gente tem alguns cursos já consolidados, não é? Sim, a gente tem... De design de games e tal, né? Cursos de design de games. Tem várias faculdades. A gente fez um mapeamento. A gente deve publicar uma matéria em breve disso. Mais ou menos 50 cursos. Tem muita coisa legal. Tanto curso técnico, curso profissionalizante e curso de graduação tecnológica. Então, a Imbi Morumbi tem. O SENAC tem. A FATEC tem lá em São Caetano, um curso de jogos digitais. Tem muita coisa. Tem muita coisa legal para o cara que quiser se especializar nisso e começar a trabalhar nisso. Ô Bruno, e qual que para você, agora pessoalmente, qual que é o grande barato dessa feira, né? Você vai lá para se... Onde você vai se divertir mais se você não fosse trabalhar efetivamente cobrindo para o link? Qual que é o grande barato para você da feira? Para mim é testar os jogos, assim. Eu acho muito legal. Eu gosto muito da parte... Tem uma parte para jornalistas que é entrevistar e entrar em contato com os produtores dos jogos. A gente aprende muita coisa nesses poucos dias que a gente fica em contato com esse pessoal. Porque eles têm rotinas totalmente diferentes da gente. É muito bacana. E eles às vezes pensam diferente. É muito legal ver o que o cara pensou para chegar no jogo ou para desenhar a arma lá do Call of Duty. É muito bacana. Mas além disso, é testar os jogos. É você poder chegar ali e testar um jogo, depois testar outro. Testar o FIFA, testar o Mortal Kombat, testar o Battlefield. E tudo que vai sair daqui a meses, semanas. É muito bacana. Muito legal. E com relação à dinâmica, à experiência do visitante de outras feiras que você conhece, Bruno. Isso é relativamente tranquilo? Ou tem muita gente que acaba sendo muito disputada para você conseguir testar um console, um jogo? Que dica que você dá? Bastante disputada, sim. A minha experiência do ano passado, a BGS tem divisão por dias. Acho que isso é legal frisar. Ela começa amanhã, um dia exclusivo para a imprensa e para quem faz negócios. Ela abre para o público em geral na quinta-feira. E a experiência, nesses dias de público geral, é de muita gente, muita fila. É uma feira bastante abarrotada. A organização está tentando mudar isso esse ano. O ano passado eles ocupavam três pavilhões do Expo Center Norte. Esse ano vão ser os cinco pavilhões. Ou seja, a feira vai ter 98 mil metros quadrados. É muita coisa. Uau! Mas ainda assim, eu diria para o ouvinte que está pensando em ir na feira, assim, é legal, é muito legal, vale muito a pena. Mas tem que se preparar e ir com um pouco de paciência para testar as coisas, para se divertir. Ou encarar aquele espírito, vamos lá, vamos pegar a fila mesmo, conhecer a gente na fila. Faz parte, faz parte dessa experiência. Dessa experiência, demais. E com relação a esse serviço da feira, você está me contando que já tem alguns dias esgotados. Quem quer comprar ingresso? Qual que é o melhor caminho, Bruno? A feira vai só até domingo? Queria que você passasse uma geral aí. A feira acontece lá no Expo Center Norte, aqui na Zona Norte de São Paulo, perto do Shopping Center Norte. A compra de ingressos está acontecendo só no site oficial da BGS, é o BrasilGameshow.com.br. A organização tem feito um trabalho muito forte para evitar a compra de ingressos por cambistas. Eles estão atuando forte. Tem muito até nisso, Bruno? Tem cambista nisso, porque o ingresso custa caro para entrar na feira. Quanto que está o ingresso? Agora, e até o dia, hoje é dia 7, hoje à noite está R$ 69,00 a meia entrada. A meia entrada vale para estudante, para idoso, para professor, para quem tem necessidade especial e para qualquer pessoa que doar um quilo de alimento não perecível na porta do evento. Ou seja, todo mundo pode comprar a meia entrada, custa R$ 69,00. A partir de amanhã, vai para R$ 75,00 e a venda online, no sábado e no domingo, para R$ 79,00. Porém, a gente já tem ingresso esgotado para o sábado e para o domingo. Quer dizer, fim de semana sem chance. E só vai até domingo. E só vai até domingo. Ou seja, quem quiser ir atrás é quinta e sexta, né? Quinta e sexta-feira. A feira começa às 1 da tarde e vai até às 9 da noite. Eles não poderiam estender esse período, Bruno? Poderia. Eu acredito que poderiam, mas até agora, o que a gente recebeu da organização é que não teve nada... Com esse volume de visitação, com essa procura por ingressos. E o crescimento da feira é uma coisa que também há a se notar. No ano passado, eles tiveram 150 mil visitantes. E esse ano, a expectativa é de ter 250 mil visitantes. Uau! Fantástico! Então, a feira vai crescer muito. É legal contar a história. A Brasil Game Show nasceu como Rio Game Show, lá no Rio de Janeiro. Foi criada pelo Marcelo Tavares, que é um empresário. A primeira edição dela teve 4 mil visitantes. E aí, ela foi crescendo ano a ano. Em 2012, ela veio para São Paulo. Teve 100 mil visitantes, já com a presença da Sony, da Microsoft, de grandes empresas. O ano passado, ela foi palco do lançamento... Foi prévia do lançamento dos consoles no Brasil. Do Xbox One, do PlayStation 4. Aquela história do PlayStation 4 custando 4 mil reais. Ainda está custando 4 mil reais, Carol Vinsch. Não baixou? Não baixou. A Sony ainda não baixou. Claro que dá para comprar no mercado cinza, nas famosas... Você sabe onde mercado cinza. Mercado cinza é o termo que a indústria usa, o grey market. Para falar desse mercado que não é exatamente negro, mas que vem... Ele é comprar de uma forma legal, mas que vem de uma forma ilegal. Claro, claro, claro. Eles chamam de mercado cinza, que é engraçado. E aí, no mercado cinza, nas ruas de comércio tradicional de São Paulo, por exemplo, dá para achar o PlayStation 4 já por dois mil reais, mil e quinhentos reais, que é o preço que ele custaria sem o imposto. Pô, se você quiser fazer uma viagem, dá para também, né? Sim. Ir até os Estados Unidos, conhece um pouquinho Nova York e volta com o PlayStation 4. Foi o que aconteceu o ano passado. Várias empresas de viagem propunham esse pacote. Quatro mil reais, vai para os Estados Unidos, fica uma semana, compra um PlayStation 4 e volta. Foi um pacote de viagem vendido ano passado, muito comum. Com o iPhone também está acontecendo isso. É, vai acontecer agora com esses seis, né? Ainda não tem o preço... Mas eles não fixaram ainda o preço. Eles ainda não fixaram o preço, a gente não tem nem a data, nem o preço de lançamento aqui no Brasil do iPhone 6. Nem do iPhone 6 Plus. É, é. Mas a gente tem... Isso já está acontecendo. O Plus... Ah, vai ser mais de quatro, né? A estimativa que a gente estava fazendo hoje com a versão na redação é que o Plus deve chegar por três e meio, quatro. Entendi. A versão com mais capacidade de armazenamento. Tá. Muito bom, Bruno Capelas. E, Bruno, mais uma pergunta. Essa feira, ela desperta interesse também da imprensa internacional deste setor? Tem uma cobertura além da imprensa brasileira? Olha, a BGS, assim, no sentido internacional, ela acaba sendo muito mais importante para o Brasil, para o mercado brasileiro. A gente tem, lá fora, algumas feiras que são bastante importantes. As principais são a E3, que acontece todo mês de junho, lá em Los Angeles. É uma feira muito voltada para a imprensa e para negócios, tanto que não é qualquer pessoa que pode entrar. Se você é jornalista, você entra com uma credencial. Se você é da área de negócio, você tem que pagar mil dólares para entrar na feira, mas é onde acontecem todos os grandes lançamentos do ano. Você sabe o que vai acontecer o ano inteiro, às vezes, daqui a dois anos, sobe de ver uma E3. O marco é lá, né? O marco é lá. Além disso, a gente tem uma outra feira muito importante, que é a Gamescom, que acontece em Colônia, na Alemanha. Mas é uma feira que, já que os visitantes podem ir... A BGS tem um pouquinho do modelo da Gamescom, mas a gente sempre fica com a ideia da E3 brasileira. Não, não é a E3 brasileira. Ela é muito voltada para o público. E ela é importante para o mercado da América Latina, se você olhar de um modo geral. Porque o Brasil ainda... O Brasil é hoje o mercado consumidor mais forte da América Latina em games. A gente é o 11º país consumidor de games no mundo. É, importante. Bastante coisa, não é pouco. A gente tem crescido bastante. Faz pouco tempo que a gente passou o México. Mas é uma feira, assim, muito importante para o mercado brasileiro e para a imprensa brasileira. Um pouco de importância para a América Latina, mas não muito. Entendi. Demais, Bruno. E vocês do Link vão estar lá todos os dias, mais amanhã? Como é que vai ser? Vamos eu e o Murilo Roncolato, que é meu colega lá no Link. A gente vai cobrir a feira na quarta e na quinta-feira. Legal. E que são... A gente decidiu, até por uma agenda de entrevistas. Legal. E para conseguir dar tempo de testar todos os jogos, assim. Acho que é uma coisa bacana que a gente deve publicar aí no Link em breve e conversar mais sobre isso. Isso aí sai em versão digital, impressa e também no blog de vocês. Isso. A gente deu uma cobertura. Essa semana, a edição... O Link sai toda segunda-feira no Estadão, no caderno impresso. A gente... A matéria dessa semana foi uma matéria sobre a BGS. Falando um pouco sobre como ela influi no mercado brasileiro e como é que a indústria brasileira de games está. Foi uma matéria que eu escrevi. Está lá no site do Link, para quem quiser ler. Legal. Tem uma entrevista com o Marcelo Tavares também, que é o criador da feira. E a gente também vai falar de games, vai fazer posts no Link essa semana. E provavelmente vamos ter matérias na edição impressa. E a gente continua cobrindo games. A gente vai, por exemplo, entrevistar produtores de jogos. Então, produtor do Cofdur e produtor do Forza. E essas matérias vão saindo ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, no Quimário. No Quimário, que é o blog que vocês têm aqui no Estadão. É o nosso blog de games. Dedicado a games. Bruno, muito obrigado por você ter vindo aqui à Rádio Estadão pelas informações. Boa semana, boa cobertura para vocês. Até uma próxima, viu, Bruno? Eu que agradeço. Obrigadão, gente. Boa noite.